Música Bate, 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 esquenta a mão nesse couro, cante, 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 a volta que já nasceu Bate, 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 esquenta a mão nesse couro, cante, 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 a volta que já nasceu Bate, 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 Agora fica bonita aqui o negócio Vocês conhecem? Tá Vamos lá Eu gosto da loira de samba Porque faz assim, bonzinha pro ar E balança o que está se balando Revolou, feitos iníquidu Revolou, feitos iníquidu da lança Eu gosto da negra moada Eu gosto da loira de samba Por pé Bonzinha Balança Bom zíquidu da lança Zíquidu da lança Essa é a primeira que vai acontecer É uma pirâmide de vez Eu vou descer a próxima e falar Vai no pedalinho Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Agora vai na palmadinha Vai na palmadinha E na palmadinha sou eu Vai na palmadinha Vai na palmadinha Seguindo essa lourinha Essa lourinha Essa mulher enlouqueceu É a pior de vez